Está a Geni com a bola, faz o passo na profundidade para a Victoria Oqueira, este foi batido o Otamendi, o Sporting pode chegar ao segundo, gol! Aí está o homem a marcar mais um! ...do Sporting no 6º gol do Suécio, esta temporada, na Taça do Cruzeiro. Eu disse que o Sporting é fortíssimo. O Benfica entrou, até então, a pressionar mais alto esta mudança de posição entre o João Neves e o João Maio. Parecia que estava a colocar o Sporting numa zona mais defensiva, mas quem tem Vitor e Oqueiras está sempre sujeito a que isto aconteça. Não foi à primeira que António Silva conseguiu evitar, agora à segunda, numa maior abordagem de Otamendi, e Oqueiras fez o resto, aquilo que ele faz muitas vezes, que é de outros. E Troveno volta a ver a bola bater ainda, primeiro no posto, antes de entrar na sua baliza. ...